Bruna, você tá pensando o que? Você sabe que o moleque é liso Vem até a França pra me ver A desculpa era me ver Está em todos os jornais que você anota Mas comigo eu tava saindo com outra E eu lembrei de você Oi, fiz um gol e te mandei um rei Recadinho, tu não viu tava com outro contatinho Fiz um gol e te mandei um recadinho Tu não viu tava com outro contatinho Quem mandou eu terminar A Bruna não sabe brincar Era um drama pra causar Mas respeito, eu sou Neymar Ralf e mais 10 Bruna, você tá pensando o que? Você sabe que o moleque é liso Vem até a França pra me ver A desculpa era me ver Está em todos os jornais que você anota Mas comigo eu tava saindo com outro Ai eu lembrei de você Oi, fiz um gol e te mandei um recadinho Tu não viu tava com outro contatinho Tu não viu tava com outro contatinho Quem mandou eu terminar Quem mandou eu terminar A Bruna não sabe brincar Era um drama pra causar Mas respeito, eu sou Neymar Quem mandou eu terminar A Bruna não sabe brincar A Bruna não sabe brincar Era um drama pra causar Mas respeito, eu sou Neymar Oi, fiz um gol e te mandei um recadinho Quem mandou eu terminar A Bruna não sabe brincar A Bruna não sabe brincar Era um drama pra causar Mas respeito, eu sou Neymar Neymar sou eu Força e saiba